E todos os garotos dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Olá, Sean, estou aqui a deitar Ainda não sou cansado, posso ficar mais um bocadinho? Não, agora acho que não, velho, você já ficou, já deixei você ficar mais um pouco Não Não, isso não é muito boa ideia, pois não, pela manhã tens escola E precisas de ir dormir Está bem, eu vou Não vens comigo? Vá, lava os dentes e veste o pijama Eu já volto Beleza, mano, já viu muita televisão, moleque Vamos desligar aqui a televisão Zigue em cima a televisão, que estranho Beleza, o moleque vai tomar banho não, né? Vai escovar os dentes, não sei se ele vai tomar banho Aqui são os horários, né? É, cama às 8 horas, já até passou do horário, mano Vamos lá, vamos subir então, dar boa noite para ele E vamos dormir também, caraca Como dormimos cedo, hein? O que é isso aqui? Ah tá, aqui é a rua E está uma chuva muito forte, velho Beleza, bora entrar de novo E vamos subir aqui as escadas E velho, estou muito ansioso para descobrir o que aconteceu, velho O porquê nos separamos O que aconteceu com o nosso filho, né? Com o Jason Se ele morreu mesmo de fato Aqui é o banheiro Vamos ver se o moleque está no quarto já dormindo Ô, já escovou o dente, mano Que rápido Fechar a janela aqui A janela não, né? A persiana, velho Boa noite, vamos dar boa noite aqui para o moleque, vai Boa noite, Sean O meu ursinho Eu não tenho o meu ursinho, pai Deves tê-lo deixado alguns pela casa Faz alguma ideia de onde é que poderás ter? Não, pai Por favor Não posso dormir sem ele Está bem Eu vou dar uma vista de olhos E vejo seu encontro, está bem? Tá, eu já sei onde está Está lá na lavanderia Eu lembro de ter visto o ursinho lá Em cima da máquina de lavar Se eu não me engano, velho Vamos lá então pegar o ursinho para o chão, né? Começar a chamar meu filho pelo nome Eu acho que está aqui, velho Exatamente aqui Beleza, vamos levar de volta agora E provavelmente vamos dormir também, velho Mas sei lá, velho Eu acho que aconteceu Se o nosso filho morreu mesmo Se o Jason morreu Eu acho que aconteceu muito rápido, velho O que mais pode acontecer no jogo pior do que isso, né? Obrigado, pai Boa noite, Sean Boa noite Pai? Sim? Por que é que estás tão triste? Acho que só preciso de algum tempo Para as coisas voltarem a ser como eram Sabes, pai Aquilo que aconteceu ao Jason Tu não tiveste culpa Boa noite, Sean Eu pensei que ele iria cobrir o filho dele O Sean É Beleza Vamos dormir também, né, velho? Está apagada essa luz? Acho que está Bom, vou deixar a porta aberta mesmo Eita, mano O que está rolando? Eita, mano Como viemos parar aqui Ou melhor Onde estamos, né? Como eu disse Eu nunca joguei esse jogo Nem vi nenhum vídeo desse jogo Então, velho Eu não faço ideia Do que vai acontecer Do que está acontecendo Velho Do nada Vemos parar aqui, mano Que estranho, velho Mas que rei está a acontecer Devo estar a ficar maluco Eita Que era aquele cara Que apareceu, mano Não faço ideia, velho Mano Quem é esse cara E por que estamos com ele? Lauren Winter Lembra-te de alguém? Não Não estou a ver quem seja Que cara mais grosso Dá um dinheirinho para ele Ah Essa é a Lauren Winter Terceiro andar Última porta à esquerda Ao fundo do corredor Que cara mais mercenário, mano Vamos lá Mano Eu não sei se a cutscene lá cortou Eu não apertei nenhum botão Mas eu não sei quem é esse cara, velho O jogo não explicou Só se explicou naquela cutscene Que, sei lá Não apareceu, né? Apareceu só a cara dele E já era Terceiro andar Eu não lembro a porta Que ele falou Aqui não tem ninguém Bom, aqui tem alguém Mas não quer abrir a porta Olhou só pelo olho mágico Ali Eu acho que está aqui, hein? Lauren Winter Desculpa, eu só recebo clientes Por marcação Espera São 50 dólares Não beijo e não faço Cenas esquisitas Tudo bem Não é a nossa ex-mulher não, né? Não, né? Põe o dinheiro na mesa Tenho exatamente 10 minutos Quando o despertador tocar Acabou, ok? Caraca Devias começar a despir-te Não temos o dia todo Na verdade não sou um cliente Merda Uma polícia Devia ter percebido Queres o quê? Uma borla, é isso? Borla? Chamo-me Scott Shelby Sou um detetive particular As famílias das vítimas Do assassino do origami Pediram-me que investigasse os crimes Vim aqui só Para te fazer umas perguntas Sobre o Johnny Eu já disse à polícia Tudo o que sei E não tenho nada a acrescentar Deixa-me em paz Vão existir mais vítimas Se não detivermos o assassino Tu tens de ajudar-me, Laura Tu podes saber alguma coisa Que ajude na investigação Ajudar-te? Não podes fazer nada O meu filho está morto Estás a ouvir-me? Está morto! O assassino anda por aí à solta Neste preciso momento Ele vai voltar a matar Se não for preso Mas Johnny está morto Por isso que diferença é que isso faz? Se não encontrarmos o assassino Vai haver mais mães A encontrarem os corpos dos filhos Num descampado Mas tens razão Porquê que havias-te preocupar? O problema já não é teu Ou pois não? O que é que queres saber? Vou perguntar sobre o desaparecimento Não tens mais perguntas? Tenho, tenho Peraí, estava pensando Como é que o teu filho desapareceu? Ele costumava brincar Com os muros da vizinhança Depois da escola Estava a chover Torrencialmente Naquele dia Nunca me ia esquecer Todos os amigos dele chegaram à casa Para a volta das cinco Todos menos ele Pô, a mina é bem bonita E não é a nossa mulher, não Suspeitaste de alguém Depois dele desaparecer? Conheço muitas personagens estranhas Na minha profissão Claro que pensei nisso Ao princípio Mas não fazia qualquer sentido Não acredito que algum dos meus clientes Pudesse ter feito aquilo Ao meu Johnny E àqueles outros miúdos Quando é que deste o alarme? Perto das oito Comecei a ficar preocupada Corri a vizinhança toda Fui ao sítio Onde eles gostam de brincar Falei Com os amigos Liguei à polícia Por volta das dez Caraca Ligou para a polícia Cinco horas depois Que descobriu Que o filho dela tinha desaparecido Tem pé de dinheiro, Sr. Shelby Se não tens mais perguntas Pasa Calma, mulher O Johnny vivia contigo? Sim Claro que tive o cuidado De ele nunca encontrar Nenhum cliente Queria parar, estás a ver? Mas precisávamos do dinheiro Estava a tentar ganhar o suficiente Para sairmos daqui Acabou o tempo, Sr. Shelby Espero que tenhas o que querias Agora vai-te embora daqui Beleza Eu acho, velho Que é só isso mesmo, né? Dá para falar com ela mais? Não dá Vambora, então Se lembras de alguma coisa Qualquer pormenor Liga-me Beleza Então somos aí Um detetive particular Não sei como entramos Nessa história E agora É só descer aqui Eita Ah, ele tem asma, mano Laura Laura Laura, nada, querida Sou eu Foi o que é que fazes aqui Eu já te disse Que não quero voltar a ver Desculpa, boneca Mas precisava mesmo De te ver Tá, que está rolando a queimada Entra, mano Arroma essa porta aí, velho O que é que queres, palhaço? Laura Está tudo bem? Ela está porreira Agora baza, sacana Dá uma bica na porta, mano Tu outra vez? Se andas à procura de sarilho Você encontraste Agora vais apanhar nos corpos Boa, mano O meu tamanho, velho Você está louco Quer brigar comigo, mano? Fora, sai fora, mano Sai fora Sai, 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 sai O cara aguenta a pancada, hein Meu Deus, mano Ah, errei Ainda nos voltamos a ver, palhaço Vai, ô covarde Estás bem? Melhor do que ele, acho eu Quem é? Um ex-cliente, peça que é meu dono Estava a tornar suilente Disse-lhe que nunca mais o queria ver Devias ter cuidado Ele vai voltar provavelmente Desculpa a confusão Senhor Shelby? Sim Obrigada Que treta, hein, mano Que treta, hein, mano Cê é louco, velho Beleza, então Transferência em curso Regressar ao menu principal Bom, vamos esperar Eu acho que é isso Não faço ideia, velho Bom, tem uma tal de transferência em curso Aqui, eu não posso continuar a história Não sei o porquê É, claro, né Não acabou o jogo Mas eu não sei como eu faço Para continuar, tá Capítulos aqui, ó Também não tem nada Então eu não sei como eu faço Para continuar Quem souber, mano Diga aí nos comentários Tá, então vou sair Nesse vídeo por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não se inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais